A igreja no Brasil deve ganhar em breve mais um beato. O processo de beatificação foi aberto ontem no Vaticano. A documentação foi recebida e aberta pelo Monsenhor Diácono Papalardo, chanceler da Congregação para as Causas dos Santos. A abertura oficial do processo de beatificação do médico, surfista e seminarista Guido Schafer era muito esperada principalmente pelos cariocas. Guido morreu em maio de 2009 com 34 anos de vida. Sua fama de santidade se espalhou em 2015, quando a Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu solenemente seu processo de beatificação. A etapa diocesana foi encerrada no mês passado e a documentação encaminhada para o Vaticano. Eu vi a espiritualidade daquele rapaz. Ele era médico, mas ele é totalmente diferente. A espiritualidade dele era profunda. O Guido era uma criatura pura, mansa. Eu diria, muito pé no chão, mas fora desse mundo.